Ai ai Bom, vou começar Vou pegar aqui a música Essa música dessa área aqui é absolutamente incrível Bom, eu estive aqui Me falaram que aqui eu poderia encontrar o Sigmei e a Siglinde Mas eu... Não achei nada Eu circulei por tudo aqui Vim até o coisa Até a... O bonfire e não achei nada Eu fui até ali e também não achei nada Pura decepção Eu já falei com a Siglinde duas vezes Depois de ter ido em Azalif Né, e tal É... E ter lutado com o Sigmei e tal, né Ah... O que eu fiz offline Eu... Muito raro alguém chamar pro Seth Muito, muito raro Eu fui algumas vezes lá e ninguém me chamou Ah... É... Eu... Por conta disso eu acabei matando alguns... Mas... É... Ostras daquela E mano, elas dropam muito dessa pedra aqui E da... As outras que... As outras... Ah, as outras... Os bichos que ficam na frente da... Da porta da... 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 Da boss fight do Seth, né Então eu peguei muito disso aqui E titanite... Cintilante também Dropa muito aquelas conchas Mano, olha isso Algumas eu comprei, né Mas... Pra gastar as aulas Mas outras eu... Eu dropei Aquelas coisas lá Dropam muito fácil Talvez seja por conta do anel Também usei esse anel aqui Né Nisso que eu tava circulando na biblioteca Pra variar Eu me perdi Na biblioteca, né E... É... Nisso eu encontrei um baú Em cima de uma prateleira Se eu não me engano Do lado da bonfire Se eu não me engano Dos dois lados Que tem naquela biblioteca Que é igual os dois lados Se eu não me engano Do lado da bonfire Tem um... Um baú ali Que você só consegue Se você pular Enquanto a escada fica girando É horrível Horrível Pegar Morri muitas e muitas vezes Peguei muita alma Nessa brincadeira Mas perdi tudo Porque quando eu consegui Subir lá Eu... Você cai Mais da metade do teu lugar Você perde Você... Peguei o item Tomei um monte de tiro Dos bichos lá de baixo Morri Tentei voltar E morri caindo Tentando pegar de volta Então Se foi 70 mil almas Acho que Uma ou duas humanidades E... Ah... E o item que eu peguei Foi... Cadê? Cadê? Eu peguei uma... Eu botei algumas coisas Dentro da caixa sem fundo Tá? É... Eu dropei Muita espada de cristal Muitos shieldinhos E eu peguei esse tridente Aqui Consegui pegar Lembrando que eu tava usando O anel... Já que eu tava tentando Fazer isso Eu tava tendo que matar Inevitávelmente Eu tava matando Um monte de Shanley Pra conseguir chegar Até o lugar Pra eu poder pular Eu usei o anel de cobra Que ele aumenta a chance De vinte E eu ganhei um... Peguei dois Desse tridente Inclusive Matei tipo Três E veio dois Sabe? Depois de ter matado Vários É claro E... Ele realmente É fenomenal Não tem a menor chance De utilizá-lo Mas ele é bem legal Peguei... E o que que eu peguei Que eu fiquei... Morri um monte de vezes Joguei fora Setenta mil almas Foi isso aqui Não Pra baixo É uma besta Aliás Vocês querem ver a descrição? Do... Da arminha do Shanley? Cadê ela? Oxe Já perdi de vista Aqui Tridente dos canadadores Exoclops O Shanley, né? Feiticeiros que servem a SEF O descamado Na coleta De espécimes humanos Desgraçado, né? É brandido Em movimentos circulares Como parte De uma dança marcial única Que faz Os aliados próximos Entrarem Em uma Um frenese sanguinária Ah, é Eu usei isso aqui E você faz a dancinha Do Shanley Você consegue literal Fazer a dancinha dele Mas eu acho que isso gasta Pra caramba Geralmente Ataques especiais De arma Consome muito Do... Da durabilidade Da arma, né? Tá O que eu peguei Foi uma besta Cadê? Isso aqui Foi o que eu peguei Besta de repetição Prezada pelo Conferenciador De armas Eidas Seu rico adornamento O aproxima mais De uma obra de arte Do que de uma arma Causa grande dano Devido a intricada Mecanística Concebida Um disparo simultâneo De três flechas Eu não sabia Três setas, né? Que é uma besta Mesmo o dano de dó Dela sendo menor Interessante, né? Foi isso que eu peguei Essa porcaia aí Que eu fiquei Três horas Pulando Aquele negócio Morrendo Meu Deus do céu É lá na biblioteca No lado da Na escada que gira Quando você desce Na parte de descer Da escada que gira Você tem que pular No baú Que fica do lado Da 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 bonfire Não, do lado da bonfire Ou do lado da saída? Ih, agora eu não lembro, mano Porque tinha um chaneli lá Me atacou Me matou Não sei E foi isso que eu fiz Vim até aqui Circulei todo Vale of Ashes Não encontrei Esse e-mail Ou esse link aqui E agora meu objetivo É ir para A DLC Que eu acho Que eu já devo Estar pro final E vamos Pra Dark Root Se eu não me engano Tem que ir pra Dark Root Tem que ir pra Dark Root E tem que ter Um amulhetinho Que eu peguei Com um gole Lá na entrada Lá bem no comecinho Da biblioteca Que é isso aqui Me falaram É É um pingente É isso aqui Eu tenho que ter isso aqui E eu acho que eu tenho que ter Desgatado a Dusk Também Do De dentro do golem dourado Lá em Dark Root Aí vamos Teleportar aqui Tô muito triste Que eu não achei Esse e-mail Mano Muito triste mesmo Peraí Eu tô lá Deixa eu ver aqui Tá tudo certinho Minha live Beleza Tá tudo certinho Se eu não me engano Não tenho Não Mas acho que eu não posso Se deportar pra lá Dragão de pedra É aqui Altar do Lorde das Tumbas Não lembro onde é isso Filha do Altar Seria na Peraí Que que é isso Altar da Lorde das Tumbas Ah Ok É aqui É um covenante Se eu não me engano Que tem aqui Só que o Gravelord Já morreu Né Ah No London Tá da luz solar Que é no Lá no começo da paróquia Dragão de pedra É aqui O abismo Que é lá onde você mata os quatro reis Paróquia dos Matovios É perto do André Na pintura Tumba dos Gigantes Biblioteca do Duque Caverna de Cristal Ih Não tem um teleporte pra lá Ah Mais perto da paróquia mesmo Vou aproveitar e comprar mais flechas com o André Queria comprar flechas Eu não sei se eu posso comprar essas flechas gigantes aí Que os carinha Que o escavadeiro de prata tira em você Em você Eu acho que eu tenho um Ember Que eu posso dar pro André Inclusive Que um grande ember que você tem lá Eu só ouvi uma legenda de um tipo de flechimantes Os embers usados para os segredos reis dos divinos Blacksmiths Talvez você possa me enviar Grande brasileiro divino Eu acho que Eu acredito seriamente Que o André É Flecha Padrão flecha Eu acredito que o André Ah, o André não O Vamos Lá do Que fica nas catacumbas Ou na catacumba ou no Tomb of Giant Você consegue teleportar pra fogueira logo Você consegue teleportar pra fogueira logo do lado Ah Ele 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 acha que ele deve ser tipo da mesma raça do André Sabe Talvez ele tenha morrido lá E acabou ressuscitado graças ao Nito Nossa, tanto tempo que eu não venho aqui Tá Me falem que eu tenho que ir Pra onde você resgata a Dusk Beleza Cuidado com esse bicho aí Parece nadando Mas ele dá dano pra caramba Nadando pra caramba E tem um ranjo gigantesco Tem outro aqui que eu sei Beleza Acabou que eu ainda não decidi Que covenante eu devo mudar Eu me sinto uma traidora, sabe Mudando de covenante Ah, alguém morreu aqui Caramba Aliás Tem uma coisa que eu não fiz até hoje Ai Ai, aqui que é a área da armadilha Não, não é a área da armadilha não Ou é Tá deixando tão pouco dano agora Será que foi a área da armadura? Do Shanley Puxa, não dava muito dano Onde eu estou, velho? Já tô me perdendo já Ah não, tô voltando Ah tá Não, pera Não, não é aqui Era na Ali é o caminho pra você ir até Onde você esgata a Dusky Mas Eu quero ir primeiro nos cogumelinhos Que até hoje eu não fui Eu esqueci completamente deles Caramba Não sei onde eu tô indo Na verdade eu poderia ter teleportado pra aqui sim Se eu não me engano Na bonfire que fica ali Dá pra teleportar sim Agora eu não lembro Beleza Ah, meu Deus Eu tenho que enfrentar esses NPCs Esse NPCs chatos da bexiga, mano Ah, como eu detesto lutar contra eles Achei muito chato Mas não tem como evitar Eles inevitavelmente te veem Beleza E se esse se acumula Então é pior ainda E aí tijolo Bom, bom Bom, bonito você Tá bom, é bonito Só tô vindo aqui Pra dar uma olhada Hum, peraí Vai ter mais outro Em algum lugar Desgraçado Sabia que tinha mais um Acorda que essas metas Essas metas te matam Te matam fácil Esse daqui toda hora buga Esse NPC aqui Ele fica parado Essa vez ele não bugou Mas ele fica parado Que nem um idiota Esperando pra morrer Que engraçado Para de segurar Caramba Primeira vez Primeira vez Mas eu já Eu já fiz bastante coisa Já O que que eu vim fazer Aqui, mano Caraca Eu acho que é por aqui Que era o lance Dos cogumelinhos Ui E tinha uns cogumelinhos Aqui Eu tô vindo aqui Que falaram que eu tinha Que vir aqui Tem algum bicho aqui não Pra fazer a DLC Mas cuidado Que eu não subestimo Esses cogumelos não Tô bem ciente Que eles tem um dano Absurdo Tem um baú ali Ih E tem um HP absurdo Também Porque Caraca Tô dando 500 de dano Nele Ele Aguenta uns 5 golpes Oi Kawai Agora, né Kawai Beleza Um já foi Nossa Eu tenho um cagaço De cogumelo Ah Eu tô Eu tô ainda Eu já matei os Quatro lords Já É O Cep Os quatro reis Os quatro reis E Ah Não é o mimico não Não é Os quatro reis O Braseiro Encantado Hum Ok Beleza Peguei um braseiro aqui Nossa Deixei de pegar Todo esse tempo Um braseiro Ah Esses Ficam mais lindos aí Esses aqui Não brigam com você Então vou embora Vamos Pra onde fica a dusk Eu acho que daqui Eu consigo ir Pra lá Pra onde fica o laguinho Mas eu Ih Agora Mas eu não lembro mesmo Como é que era Eu chegava lá É Aí eu vou fazer agora A DLC Né Eu tô jogando o remaster E o remaster Ele vem Ele vem com É Com a DLC Né Não sei o que De artórias Eu sei mais ou menos Do que se trata Mas eu não Vou fazer por aqui Bem Não lembro Ah Aqui que se não me engano Você enfrenta os gatinhos Os gatões né Na verdade Ah tá vendo Acabei de ver o cara Se derrubado ali Por aqui Por aqui Não Eu consigo chegar daqui Por aqui De lá Eu consigo chegar lá Por aqui Calma Que dá pra passar Foi inclusive esse caminho Que eu fiz Pra matar a Sif Né Eu usei a bonfire Que tem ali Pra chegar Até ela E não ter que passar Pelos NPCs Não ter que passar Pelos NPCs Que são chatos pra caramba Ou Não ter que passar Pelo Por isso Eu acho que os NPCs É o caminho mais curto Né Lá Mas pelo menos É É menos Arriscado Tá Eu tenho que vir pra cá Foi aqui Se não me engano Que eu já tenho A Dush Essa é a primeira vez Que eu jogo Né E aí Hudson Eu bebo água Não tanto quanto eu deveria Mas eu bebo sim Aliás Isso me lembra Que eu vou trocar De anel Botar Eu tava com esse Frostbite Aqui Frostbite Meu Deus De onde eu tirei isso É Cursebite Acho que chama o nome Desse anel em inglês Por causa do Seth Né Eu quero botar aqui Eu acho que o anel Não preciso O anel eu já usei no abismo Eu quero colocar Do Ravel Cadê o anel do Ravel Não vai Eu acho que ainda não vai servir Pra eu ficar com Fashion Hall Nessa roupa aqui Mas Alguma coisa Talvez eu mude De volta pra roupa Do Anistém Porque a roupa do Anistém É muito boa Beleza Será que se alguém Me matar Vai ganhar ouro Opa Isso aqui Não tinha antes Vocês tão vendo ali Uma Bolinha ali Eu quero muito jogar Só que eu ainda quero muito jogar O Dark Souls 2 E o 3 Primeiro Tá naquela contradição De que O Eldor Ring Vai ser uma continuação Ou não Dark Souls O que é mais provável Mais certo É que vai se passar No mesmo universo Né Agora se vai ser Uma continuação O Coisinha me iludiu Que é uma continuação Oi Thiago Ah não sei O R.R. Martin Falou que é uma continuação É verdade Ele que falou Que era Meu Deus do céu Que isso Que medo Bom Falaram aqui Que eu tinha que vir pra cá Você tem que ir primeiro Pra você fazer a DLC Você tem que vir pra cá Onde você resgata a Dusk Que tem um golem Tal aqui De dourado Aí ela sai de dentro Lá E você tem que pegar O pingente É só Tô repetindo aqui Pra vocês Pessoal que chegou agora E não Se por acaso não sai Você tem que pegar Esse pingente aqui E esse pingente Pega Bem no comecinho Da biblioteca Num golem De cristal Que tem lá Azul Ele fica quietinho No canto dele O que? O que? Pega por uma mão Gigantesca Mano Imagina que não tenha Como eu sair daqui Ok Nice Já começamos Com uma fogueira A história Acaba no 3 Ah mano Tô tão triste Que a história Acaba no 3 O Dark Souls Daria pra Tanto tempo Não Com um foguete Já tem um foguete Aqui já Eu comprei What? No way Beleza Beleza Peguei uma cauda Não sabia Nem sabia disso Sai da frente 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 Não tem um Não tem um Desgraçado What the hell Não Não acredito Por um tapa Mano Como assim? Você chega de cara Com Com Boas Onde eu estou? Ó Merda Ah Você Spana Do lado De fora Que coisa É Só Ah Meu Deus do céu Ai Que merda Pior Acho que não dá Pra teleportar Na fogueira Dali de baixo Merda Ok Que merda Eu vou tentar Ai Não sei se eu consigo Passar batido Pelos NPC daqui Chato da bexiga Tentar sair correndo Ai Eu não tenho Saco Pra matar eles Me deixa em paz Meu Deus Me larga Me larga Me deixa em paz Meu Deus Olha Gente A distância Que esse bicho Te segue Meu Deus Me larga Me deixa Meu Deus Vai embora Caraca O cara Te segue De muito longe Mano Meu Deus Do céu Caraca Totalmente Inesperado Ter um Ter um Boys ali Velho Logo de cara Eu Opa Não Não é aqui não Mas peraí Onde é que era mesmo? Não Não é aqui Ah Eu não sei o que eu ia falar Não É aqui Acho que é aqui Caraca Eu não lembro mais Velho Pra mim Tudo aqui É tudo igual Não tem diferença Nenhuma Tudo mesma coisa Floresta Mato Os cogumelão Voltam Dali Não sei Se ele respalma Beleza A audição Obrigada Mas eu bebo água Caraca Eu tenho que estar Então Eu não imaginei Que você Spalmaria do lado de fora Não Da 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 DLC Tinha que ser só Você ficar Tipo igual a pintura Que você Fica preso Dentro dela Beleza Eu não importo Muito Assim Com as almas Não Eu estou tentando Não upar muito Mais do que Eu já estou Upada Ai Caraca O que é que você Enfrenta um Boy De cara Caraca Que isso NG 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 Não sei Não sei Embora eu tenha Muita vontade De aproveitar Os itens Que eu peguei Nessa run Aqui Para fazer Outro Por exemplo Eu peguei O Rabicó Do Peguei O Rabicó Do Aliás Falando nisso Eu peguei Um Rabicó Não foi? Eu peguei O Rabicó Do Do Seth Que é uma espada Muito boa Para quem usa Inteligência Por exemplo Apesar de que Eu estou mais Com vontade De usar Milagre Ser um Tipo Um clérigo Do que Jogar de Mago Esse Acho que é Da Cigarra Cadê Eu peguei Foi um Rabo Aqui Calda Do Guardião É de Destreza Da Veneno Calda Arrancada Do Guardião Do Santuário Então Aquele Bicho É Guardião Do Santuário Essa Esta Flexível Espinosa Calda Com seu Ferrão Totalmente Venenoso Funciona Como uma Arma Absolutamente Execrável Meu Deus Meu Deus do céu Pessoal Fazendo Escândalo Oi Alisson É até Siquinha Aqui Véio Aquilo Os sons Que vocês Soltam Caio Solta Arara O Alisson Solta O grito Da Jéssica O Hudson Solta O mais Escandaloso Possível A gente Solta Um John Cena Aqui Aqui Essa água Logo Velha Pode ter Algum Pelado Lá Pra Vem Bater Uma Quimera Contra Meu Deus Do céu Ah O tiro Também É Uma É O Alisson Braço A frente É Verdade Doideira Né Mano Um braço Gigante Puxa Gente Oh Mano Só dá Pra enxergar Um Pal Um Pal Mo Eu tenho Que contextualizar Essas coisas Que eu falo Velho Vocês Tem que contextualizar E esse áudio Foi Altamente Altamente Adulterado Tá Eu não sei Que tipo de dano Aquele bicho Dá Talvez Mágico Não sei Eu tô com uma boa Armadura Mágica Contra Defesa Mágica Deixa eu botar Aqui Talvez Pra mim Até hoje Um dos meus 7 favoritos É do Ornstein Pior que Esse bicho Não tem Cutscine Não tem Nada Ele só Ah Beleza Beleza O dano O dano elétrico Não dá Tanto O dano Esse não Nossa Senhora Tô bebendo Meu café Tentei Sentei Tente dar uma sua Eu que tô levando uma sua Boa sorte Calda Iminente Beleza Acabei pegando uma calda Sem querer Ah Para Onde Que isso Isso Eita pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Que engraçado Stop Beleza What? Parece que não esperava Não dá um pouco da que eu já bati Ah, não dá um pouco da que eu já bati Ah, eu já bati, fui aí Nossa, fico machucada com isso agora Ah, sacanagem Mano, quando eu peguei a manha Oh, meu Deus Mano, é só pegar a manha Só pegar o Quando ele dá Das 40 mil que ele me tirou Tipo assim Aprendendo a desviar Dá pra desviar Entendeu? Aprendendo a desviar, dá pra desviar Aquele ataque que ele fica dando chifradinha Você tem que desviar pra trás Porque senão ele vai conseguir te pegar Ele bate pelo menos umas 3 ou 4 vezes seguidas Entendeu? Então tem que desviar pra trás Senão você vai tomar dano E só aprende rápido O choquezinho dele Eu não esperava quando ele Quando ele tava no chão Que ele solta o choque Eu pensei que ele ia soltar o choquezinho mais lento Que ele solta uns 5 tirinhos assim Só que ele soltou um grande assim de frente Ele só deu ataque Esse ataque uma vez comigo Que eu não esperava E os outros até que eu Eu consegui desviar Ufa, foi o meu último estes, né? Tô vendo que eu tô zerada Ele não respalna não, né? É um bó, né? Tô zerada de estes Eu tô bebendo meu café Eu tô tremendo um pouquinho Porque esse daí foi o mais difícil Foi um bó Peraí 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 Foi daí que eu vim? Ah não Minhas almas estão ali Foi Isso foi da outra vez Que eu morri? Não Acho que vai ter zero, né? Provavelmente Deixa eu ver É São zero Acho mais engraçado Axos ter essa Te iludir De que De uma coisa que não tem alma nenhuma Não tem nada Deixa eu ver aqui Nossa Arma lenta Com esse bicho Deve ser muito difícil Ele dá pouquíssimas oportunidades Pra você bater nele Pouquíssimas Foi daqui que eu vim Pegar uns estes, né? Pior que você vai de longe O desgraçado já começa a te atacar, velho Caraca Desgraçado Bom, imagino que ele não respalda Né? Que é um É um É um boss Ahn Eu sempre gosto De ajudar outros jogadores A matar os bosses, tá? Talvez eu faça isso depois Não sei se Tem como Se eu terminar a DLC Tem como eu voltar? É depois Mas gente Eu bebo água, tá? Eu bebo assim Mais em chá, né? Mas eu bebo água assim Não tanto quanto eu deveria Mas eu bebo Tem alguma coisa pra cá? Ah, ainda bem que esse chão Não deixa você lento Caraca Não tem nada pra cá Gente Guardião E era um guardião do santuário Véi Esse bicho tá defendendo o quê? Me pergunto Se eles tiveram E tipo assim É uma quimera, né? Se você parar Prestar atenção Que mera Em teoria Não é um bicho natural, né? Ou pelo menos Eu acho Eu acho que nesse mundo aqui Não é natural E o fato dele ser branco E tal Desde que eu passei pelo Seth, né? Que com certeza O Seth fez muito experimento Criou coisas aí Muito loucas aí Então eu não duvido nada Que talvez ele tenha criado Pra ninguém vir até aqui, né? Ah, eu tomo chá verde Estou Cantuário de Olacil Oh Isso aqui é o lugar da Dusk, não é? Onde ela viveu Ué Ou 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 o lugar Não existe mais E a gente foi teleportado pra cá Porque ela falou que Ah, o meu tempo Há muito tempo se foi Não sei o quê Eu tô nesse mundo De forma antinatural Ela fala uma coisa assim Não bate no cogumelo? Que cogumelo? Ah, então Esse é o santuário Que o guardião Tava guardado Olha só, mano Olha que bonito O design daqui Muito bonito, hein? Beleza? Tem um bonfire aqui Não tem problema Descansar nele Esse cogumelo que você tá falando Pra não bater Dá uma voltinha aqui Nossa, velho Muito bonito isso aqui Eu tô bem ligada Que o Dark Souls Ele teve uns problemas Com relação a Prazos, né? E orçamento Que eles tiveram que acelerar A produção de algumas coisas Do Dark Souls E acabou resultando Em uma coisa não muito boa Mas eu espero que a deve ser Até agora Não posso reclamar de forma alguma O Dark Souls É Dos últimos Joguinho É um dos meus favoritos Disparado Gosto demais De jogar esse jogo aqui Meu Deus do céu Que cogumelinho bonitinho Vou dar pra conversar com você Toma Um humano primordial Sim Sim Elizabeth, você tem um nome Quê? Você foi a madrinha? Eu vou assiste-te Para o meu utmost Ou eu sou Uma com os Sorceres de Urassil Pode reparar São Resina de pinho dourado Até hoje eu não usei isso aqui E eu sei que Se eu não me engano Dragões são fracos Contra isso Dragões Só sei dragões Fogo É Criaturas são fracas Ah, eu não sei Eu nunca usei Eu nem posso usar Com a minha arma atual Eu não posso nem usar Ah Isso aqui é novo Arma oculta Reparar De catorze de inteligência Eu tenho catorze de inteligência Antigo feitiço da terra perdida De holacetra Eu acho muito legal Os feitiços deles são tudo de utilidade Reparar armas e armaduras equipadas Esse feitiço fazia parte do dia a dia Nossa, que interessante Camaleão Antigo feitiço da terra perdida De holacetra Transforma-se o crujador Em algo discreto Magia de furtividade Diferente do corpo oculto Fetiço furtivo Os labiosas sempre Tem a transambiente Que usa cerca E quais mais Candidato de imitação Como é que é? Ocultar Um antigo feitiço E deixar uma Direita invisível Uma amplificação Nada simples Sendo dependendo Da habilidade Do seu congelador Ilustra Quantos de inteligência? Eu posso usar Posso usar tudo isso aí Comprar Tem problema Comprar todos os feitiços dela? Porque tipo assim No Dark Soul Para que serviria Arma oculta? Acho que a arma oculta Só deve servir Para o PVP Não vai servir para nada Para o PVP Mas acho que o PVP Deve ser bom Essas coisas também Parecem ser legais Para o PVP Isso aqui Parece ser um disfarce Não sei se funciona No PVP Não, estou ligada Que o buff não é permanente Já, Alisson Meu Deus do céu É porque Sabe que eu estou falando Isso de De não querer Comprar todos os feitiços Porque vários NPCs Eles ficam doidos Quando você compra Se eu não me engano Eles ficam hollow Quando você compra Se eu não me engano A A A Aquele menino lá Que vende fogo Para você Aquele Valheim De Valheim Vem Ren Sei lá Que é o que você resgata Ele Se eu não me engano Ele fica maluco Eu acho Se eu não me engano A reta Me fica maluca Fica hollow Alguém me falou Que o Logan O Big Hat Logan Também fica doido Quando você compra Os feitos todos Dele Dele Que a princesa Dusk Talvez Ela foi sequestrada A Dusk Pelo homem primordial Como assim Homem Ela foi Humana um homem primordial Meu Deus do céu Olha isso Que isso Ué E as outras 20 horas Foram o que? Ah tá Foi 20 horas Para zerar Mais 21 horas Para poder Fazer platinar Nossa Homem primordial Cara É tipo O Pigmi Porque Eu tô ligada Que os humanos Tem uma coisa De ser o Dark Souls Dentro deles E aqui É o Abismo Tem o lance do Abismo Ué Mas Abismo Ah é verdade A gente sabe Da história do Artórias Que ele anda no Abismo Ela acabou de falar isso Mas O Abismo Não era lá Em New London Isso é outro Abismo Tem mais de um Abismo Ah sei lá Porque O Abismo Não fica lá Então a gente Tá em New London Talvez em outra Dimensão Passado Era Sei lá Da Feira Ancestral Ela fala Como os personagens mais velhos Esses jogos Eu devo estar Ou eu tô em outra dimensão Ou eu tô no passado Tá Então eles estavam protegendo Essa área aqui Bom Se a gente tá no passado Então essa tradição De proteger Esse local Perdura até hoje Com o pessoal ali Do covenante Da gatinha Da alvina Eu tô maluca Ou eu tô naquela ponte Que a gente passa Eu acho que eu tô lá Eu acho que eu tô lá Tem duas ponte Que você passa Tem uns jardineiros Mal encarados Ali Meu Deus Tem uns jardineiros São meio São uns homens árvore Que tem ali Será que os Carinha árvore Viraram isso aí? A florzinha é brilhante Uou Que agro é esse? Que agro gigante é esse Meu bom Caraca O bicho me detecta De muito longe São dois Puta que pariu Pelo menos eles morrem rápido Que é isso, mano? Ai, são eles Nossa, mano Certeza Que é tipo Talvez um povo Raça árvore Sei lá E essa aqui Seria uma versão Mais civilizada Vamos dizer assim Que usa armas e tal E o que a gente Encontra inicialmente É uma versão mais selvagem Pelo menos É que tá me parecendo Porque eles Dropam o mesmo item O negócio Encontra sangramento Gente Vai ser o mesmo Na biblioteca Que os bichos Tudo tem um range gigante Aqui é a mesma coisa Só que com os NPCs Os NPCs Eles tem um range pequeno Mas é muito fácil Você não vê-los No meio da floresta E eles te atacarem A florzinha brilhante Aqui solitária Eu acho que é, né? Tá parecendo ser Oh Oh Esses bichos Tem um range Muito grande, cara É aquele guardiãozinho De pedra Só que muito mais simples E muito mais desgastado Isso tem cara Que dói Hum Certeza Que isso ia me acertar What the hell E são Tancudo pra caramba Meu Deus Que isso Peraí Ah Esqueci de ver O feitiço de camuflagem Depois eu vejo Se eu achar outro bonfire Vou ver o Feitiço de camuflagem Oh Velho Não tô gostando disso Tô ficando assim Nem pra onde eu vou Mara Tô aberta Tá Eles não tiram tanto dano Quanto eu achei que estiraria não O negócio O problema é O range deles Até que eu tô estilosa, né? Nessa roupa Dessa mistura Da roupa Do Ernest Tem com Com O Com o Xan Xan Oh Tem outro ali, mano Mas esses bichos aí Não drogam nada, velho Se eu faço alguma coisa Pelo menos Tem uma área bem bonita Aqui Eu gosto muito de Jogos que tem Esse design De lugar antigo Assim, sabe? Ah Lembra aquela área ali Se eu não me engano É a área que você passa Depois da alvina Você passa pela alvina E tem ali Olha só Eu acho tão bonito E pelo fato De eu estar vendo Umas arquiteturas Meio parecidas Eu acho que Provavelmente Isso aqui é no passado O Daxon sempre fala Que tem essa coisa Do Do tempo Ser tudo Misturado E tudo mais Tô precisando de estar Só com quatro estros Não, hein? E também pelo fato De que De ter a alvina Defendendo Esse lugar Eu realmente Acho Que É uma tradição Que vem Desde Muitas eras Tá? Tem um Tem um cará de pedra Ali Já tá usando Corpo oculto Viu? Tem alguma coisa Ali Tem um laguinho Ali Nossa Tem vários Caras de pedra Aqui Eles são bem Pioros Do que os do Do Que a gente Enfenta No Dark Root Ah A florzinha A curtinha Aqui Curioso, né? Ah Esse é do outro lado Deixa eu dar uma voltinha Tá Tem outro Carinha de pedra Ali Tem um campo Grande De flores Acho Se eu não me engano Ali Os gatinhos Te atacam Tô gostando Isso aqui Não, velho Vai ser uma boa ideia Tá pulando aqui Pelo menos Esses caras aqui Não vão ser um problema O problema Vai ser o grandão Velho O carinha de pedra Lá Vai ser um problemão Guardando ali Uh Que cagaço, mano Merda Vou matar esse aqui logo Ui Péssimo Péssimo Uff Cara Morre, morre, morre Morre Ah, merda Tava assim Não Merda Gente do céu Que dificuldade Oi, Nabucu Pô, agora foi um bom Não Droga Engraçado Porra, vocês não drocam nada, mano Bicho chato da porra De matar Estou com um oeste só Grevas do guardião Porra, tudo com uma calça só Podia ter me dado um sete Pelo menos Ah, tem um Tem coisa ali Merda Estou sem esto já, cara Devia ter pego Devia ter acendido aquela fogueira lá Tá, o que foi que eu peguei? Não Eu peguei roupa Grevas do guardião Bem pesado Tem uma defesa Comparado É bastante parecida com Com a roupa Ah, acho que é a roupa dos carinha de pedra Só que dessa versão aqui É bem parecido os status É praticamente igual Só que um tem mais defesa contra a maju E o outro tem mais defesa contra fogo Hum Não sei se é um item bom Bem pesadinho Foda Eu tô sem esto Ok Com cuidado Esse carinha aqui Sozinho não é um problema Ele se acumular com os outros É que vai ser um problema Eu tô perdida Só que esses bichos Tem um agro muito grande Eu tô praticamente morrendo aqui O desgraçado tem um dano absurdo Esse desgraçado aqui Ele é uma versão muito pior Do que os guardiões de pedra O que a gente vê anteriormente No que eu vou chamar de futuro Meu Deus do céu O que que é isso? O que que é isso? Ai fudeu Fudeu Fudeu, mano What the hell? Tem um dragão ali Duvido que ele vai me deixar passar Duvido que ele vai me deixar passar Puta que pariu Pior que eu não quero enfrentar Esse bicho de pedra de novo, mano Ai ele foi embora Ô caralho Ai Cadê? Ok Ah fudeu, mano Tá Ele foi embora Gente Mas essa área aqui é gigante Eu tô perdida Ai meu Deus Tá Cuidado, cuidado Tem alguma coisa Vindo na minha direção Que eu tô ouvindo Que isso? Que que isso? Que tá acontecendo? Tá Aqui Caí Não tem como Aqui é só caindo Tá Eu não quero cair aqui não Eu não quero voltar pra lá E ter que Ter que enfrentar Esse bicho de pedra De novo Tá Vou Eu não quero cair ali Vamos dar uma voltinha aqui primeiro Se eu ganhasse uma meta toda vez que a Idense assustasse com o dragão na ponte Ah mano Dragões na ponte Esse é um dos meus nêmeses nesse jogo Cara Lá em Não tem aquele Não tem aquele Entre aspas Atalho Da Não tem aquele Entre aspas Atalho Pra É Eu acho que foi um atalho Pra Ai caramba Pro Ai Pro Pro Pra Nilondo Pra Nilondo Pra Nilondo Você passa pelo Vale of Drakes E você pode ir direto pra onde ficam os Dark Wraiths Mano Eu prefiro mil vezes passar pelos Fantasma do que passar por aquilo Por aqueles dragões Tá vendo É difícil de enxergar Tá Eu dei a volta Ah O que Ah Merda Não sei pra onde eu vou Nessa caralho Esse bicho horrível aí Me perseguindo Corre 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 Ah Isso meu É aqui mesmo Ah Quase que eu caio Meu Deus do céu Ah Fudeu Manopla do Guardião Ah meu Deus Vai ter pedacinhos Não Não dava pra pular Jogo desgraçado Eu não tenho Mais Tá Tem um elevador ali Só vou sair correndo aqui Porque puta que pariu Acho que vou ter que ir lá mesmo Vou ter que cair naquele lugar lá mesmo Na ponte Beleza Tem um Tem um dragão Tô aqui tentando analisar minha situação Tem um dragão que fica Foi ali que eu caí Daquela vez Foi Eu teria só duas moedas Ah então Aí eu tava falando né Sobre isso De que eu prefiro Eu prefiro Enfrentar um bilhão de fantasma Do que Não tem um monte de área ali Ui Já tô vendo que tem um guardião desse De pedra Querendo me bater Porque tudo quer me bater aqui Hum Isso aqui não tá parecendo bom Véio Isso aqui não tá parecendo Nem um pouco bom Bichitos Meu Deus do céu Eu sou um jardineiro mesmo O bicho me deu uma Tesourada Eu tô quase morrendo Hum Queda iminente Nossa Véio O lugar tá péssimo Olha só Que difícil de enxergar Isso aqui É bem difícil De enxergar o gapzinho Que tem ali Naquele Naquela parte ali Que isso Véio Buracos Ai meu Deus Eu tô muito dead Véio Tá Eu tô ouvindo Cogumelo De Elisabeth O que? Buracos Um melo De Elisabeth Ai meu Deus Susto Porra Deixa eu ver O que que é isso Não Item Um melo De Elisabeth Ah Putz Mas Só peguei um Parece Benção divina Aqui Parece ser super bom Mas é uma porcaria Porque só dá pra usar Uma vez Dá esses buracos Aí Véio Ó isso É Meu Deus Tá espalhado A roupa Desse bicho Pra tudo Que é lado Caraca Mano Olha o estado Isso aqui Do meio Podre Sei lá Ixi Oxe Tem um godinho de pedra Vim Andar bem Na parte Bicho Bicho desse Vai me matar Ainda Bom Resolveu Foi embora Resolveu Embora Tô pegando Bagulho Armadura Bom Tá Tinha mais Ah Meu Deus De graçado Mas que Que agro gigante É esse Ah Meu Deus É um morto Como é que Esse bicho Tem um Agrotão Gigante Assim Veio Ah Vou tentar Pegar aquilo Ali Ah Eu peguei As calças O capacete O peito Você acha Grande Paz Fudei Vou deixar Pede você Não tenho Estos E não tenho Vida Tá Tem Mais Co Nossa Mano Tem muita Coisa Esparada Pra tudo Que é lado Aqui Véi Ai 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 Mas cuidado Pra não cair Nesses buracos Aqui Estão me seguindo Não sei Agora que tem Cara que não dá Pra subir Nossa Tá vendo Como é difícil De enxergar Tem mais coisa Pra cá Ah mano Pelo menos A maior parte Dos bichos Morreu Eu espero Vem Ai Por que vocês Estão Mindo Meu Deus, estou dando a volta para me pegar, né? Desgraçados Falou, otário Nossa, esses copos aqui brilham Um alma Uh, uh, uh Estou brincando com o perigo aqui Ah, eu peguei Eu peguei Peguei tudo Peguei tudo, eu peguei tudo Eu peguei o espalho do guardião Da roupa do guardião Ah Ah, safadinho Safadinho, safadinho Sai da frente, sai da frente Vem logo, vem logo, pelo amor de Deus Agora que eu morro, velho Agora que eu morro Desgraçado Desgraçado, você passa aqui Como esse desgraçado Sobe nesse espaço minúsculo Desgraçado Desperdão pelos vossos ouvidos Ela não vende o cogumelo dela Ela não vende o cogumelo dela Capazador de mafim de olacil Arma oculta Deixa eu ver aqui Mano, eu pensei que ele ia cair Eu confiei muito que ele ia cair Caraca, velho Tá, o que eu precisava fazer? Não lembro agora Eu peguei flecha grande Queria ter comprado com o... Eu não sei quem vende flecha Ah, flecha grande é de go É outra flecha Tipo de uma flecha grande Tipo de etapa perfurante Flecha grande usada por go Olhos de falcão Ah, eu peguei o anel dele Um dos quatro cavaleiros do in Para matar dragões Requer um arco grande Eu tenho um arco grande Não sei se serve Go ou confeção na ponta de pedra Pessoalmente E reveste firmemente As com casca de árvore Se venho Legal Vamos dar um up aqui Nessa coisa aqui Que esses bichos batem Que nem um trator Cadê Vou acender Uma vez só Preparar pras invasões Pelo menos se eu conseguir acender aqui Já tá bom Ai, que triste Ter que usar a humanidade Uma humanidade a mais Você acaba gastando Ah, deixa eu ver aqui Eu tô preparada Porque alguém vai invadir mesmo Deixa eu ver aqui Libo em magia Eu quero ver como é que é esse Essa magia de você Camaleão Ah, provavelmente eu preciso de Preciso de Cajado, né Mas eu não tenho esse cara De marfim Não creio Ah, você não pode usar ainda com isso Muito bom, cara É isso Você não pode usar com esse negócio Será que isso aqui me disfarça? Oh my god, véi Beleza Eu acho que eu vou deixar isso aqui Talvez o corpo oculto seja o melhor Um cara com panorama ali Mano, o que mais você pode virar aqui? Deixa eu ver Ah, aqui você só vira A melequinha? A melequinha dura? Droga Porque isso aqui me parece tipo Aquele negócio Aquela meneca preta Só que Só que Vou tapar o enfim Aqui é engraçado, é, mano Se duvidar O pessoal usa isso aí no Usa isso aí no PVP É bastante engraçado Não sei se um fantasma Consegue Se disfarçar, né Tipo Mas seria outra vermelha Mas É bem engraçado Não, cadê minha mão? Mão do poder Ah, ok Tá, pegamos um monte de tralha Talvez depois eu venha aqui Depois que você Não Não Depois que você É É Termina A DLC Mata o boss O último boss Daqui Você pode voltar Pra cá? Alguém sabe? Tá, já vi que vai ter um dragãozão Em algum momento também Traz iminente Traz iminente? Nossa, esses pichos Tem um agro muito grande O cara Ah, desculpa Não vi Então pode Ah, beleza Então de repente, né Porque tem muito item Que eu deixei pra trás Em vários locais Do jogo O Batital tem com certeza E até hoje Eu não quero Em Batital Nem tem Nogueira pra Batital Tá Ah Tinha uma escada Em algum lugar, né Não sei se eu Deixei algum item Pra trás Nossa, realmente É muito difícil de saber Ah, foi ali que eu morri Foi ali que eu morri Ah, não Do outro lado, né Acho que eu vou tentar Resgatar essas almas aí Puto, mas tá tão Tem que dar uma volta Tão grande Cuidado pra não me matar Aqui Pessoal, parece que era Um rio pequeno, né O lago gigante Que você vê lá embaixo Lindar que rosto E Eu ia ter pego Corpo Mano Droga Vou tentar Vou tentar Tentar resgatar Essas almas Pior que o desgraçado de pedra Responda, mano Que pariu Eu já tô vindo ele atrás de mim Desgraçado Desgraçado Parece que eu meio que jogo ali Ai, que merda Vou ter que dar essa volta toda Que bicho Jardineiro aí Coisa de doido Tá, primeiro Vamos pra cá Que eu deixei alguma coisa Pra aqui Calma Ah, alguém tá invadindo Merda Alguém tá me invadindo Onde? Onde você tá? Olha eles cuidando mesmo do lugar Tá vendo? Um espírito negro invadiu Foi isso? Ah, ali Onde é que fica a alvina? Ah, merda Como é que eu vou fazer alguma coisa Com esse cara me invadindo? Ai, pior que Minhas almas Tão num lugar pequenininho Véio E agora que eu nem lembro mais Onde é que ficava isso Ó Ai, que saco, cara Gruner Puta que pariu Quando eu fiz a besteira Já era tarde Ai, que ódio Eu acho que eu poderia ter matado Esse cara, véio Ah, que droga, mano Lamento mesmo Por eu não ter matado ele Nossa, véio Eu acho que é a vez que eu marmorri Sozinha Esse jogo foi me tacando de lugar Bom, pelo menos Não vou lá na puta que pariu buscar Beleza Me pergunto qual que seria o momento ideal De você vir Pra área da DLC Porque Aqui não é mole não, mano Os bichinhos assim De árvore Eles não são tão ruins Se você tomar cuidado Porque eles facilmente Se acumulam em você Ah, véio Muito Ai, que ódio Ódio Tá, vamos Vamos pra cá Tá Achei que aquilo ali fosse um botão Não Não é Não é Pelo bicho Eu tô ouvindo um som De algum Cozê Brilhando Ah, deve ser isso aqui Ué Onde eu vou agora Então Algum de vocês aí Faz pvp Curte faz pvp Curte fazer pvp Eu tô bem ciente Que Nunca fez Mas pensou É Eu tô bem ciente Que É Tem tipo Equipamentos Que não são tão bons Assim Pro pvp Sabe Eu tô usando Equipamento bom Ótimo Pra pvp Mas não tão bom Pro pvp Pergunto Uma hora dessa Talvez A gente pode ser Sabe o que a gente podia ser Ai A gente podia ser Dark Moon O que vocês acham Olha que divertido Que seria Tentar jogar como Dark Moon Tinha algum item ali em cima Ai Ele falou que é ruim Sério Ou será que não é só Tipo Eu já não tinha pego O item dali Tá Tem uns carinhas Atrasinho Bençoado Seja A diferença de terreno Já pego um item ali já Vamos fazer um pouquinho Aqui Ah não Não peguei não Ou eram dois Putz Agora como é que eu desço ali Ou será que não era uma queda Muito grande Eu tenho certeza Eu tenho certeza que eu peguei Tô vendo alguma coisa andando aqui Tenho certeza que eu tinha pego Esse item Aí Não peguei não Essa alma aí Deve ter sido em outro lugar Aparecido Esse já é o segundo mob Que eu vejo fazendo isso Ficou brigando um com o outro Pra quem vê que consegue passar Aquele esqueletinho lá Fazem isso direto lá da Antes da sala do Gravelord Tá Eu acho que eu consigo Atrair só um Ai gente Deve ter algum atalho Em algum lugar Pelo amor Ai não consegui não Ai meu Deus Enfrentador desse cara aqui Vai ser Uma aposta hein Deve ter alguma fraqueza Contra fogo Porra nenhuma Desgraçado Desgraçado Não quero Engraçado Ele demora meia hora Pra bater Filha da puta Vou focar em um Primeiro Depois no outro Engraçado Morre O que você grupou A gente tá dentro Esse cintilante Ah mas não vai Trabalho 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 mesmo Que dá matar esses caras Aquelas conchinhas Lá do Aquelas conchinhas Do Do A alvina Fica aqui Não fica Ou eu tô enganada Se eu não me engano Ela fica aqui Aí tem uma abertura Aqui que é onde você vai Pra Sif Eu tô doida Alguma coisa Se matou Ah é um elevador mesmo Tô mergulhando Tô mergulhando Isso aqui Isso aqui é Isso aqui é Isso aqui é Boss também Tô ouvindo Um bichinho Brilhante lá E não tem Inimigo nenhum Aqui Isso aqui é o que Velho O Lassil Será que é O Lassil É né Não 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 Ou é Ah deve ser Eu lembro que teve Uma área dessa Não me engano Dark Moon Que você consegue ver Alguma outra área Do jogo Hum Tá Tô Tô explorando Minhas opções Pelo amor Desculpa É Pois é né O Kawai Eu tenho vontade Vamos ver Vamos na hora dessa Brincar Dark Moon Realmente Eu não Opa Tem uma subidinha Aqui Eu não Vejo muita graça Em estragar O jogo alheio Com o PVP Embora Eu compreenda Que o PVP Faz parte Do Sabe Eu compreendo Isso perfeitamente Eu só Eu que não gostaria De ficar estragando A diversão alheia Com o PVP Mas eu Tipo Eu já sei Que se eu virar humano É muito provável Que eu vou ser invadida Mentiroso A frente Em buscar A frente Tá Um de vocês Oh my god Cachorro Cachorro É um pé no saco Véi Não dá que soz Cara Cachorro É um saco Meu Deus Esses cachorros Assustador Véi Que porra Ai Ai meu Deus Eu vi Tem que meus ouvidos Obrigado Ouvidos Me lembra Aquela música O Sim né Véio Tá Um só Um só Come on Come on Ai meu Deus Pelo menos eu bati primeiro Só vou tentar bater mesmo Do que ficar tentando defender Porque não vai rolar não Tá Ele dá um sangramento Eu tô com uma resistência muito boa Sangramento Então Boa Hum Coitado Morreu aqui Cara Isso aqui parece muito Tipo Posso enganar Se duvidar É o É o É o lago Que a gente vê Não É muito Raso Sei lá Mentiroso À frente Vem um cachorro De trás né Olha o pessoal Aqui Cortando as árvores Será que tem tipo Ah É tipo Nós não queremos Que cortem as árvores Da floresta Gostou Véio Tá Eu passei por ali Que provavelmente É um bó Ah Uns cachorros Aqui Véio É cachorro É um porre né Véio Ah Vou tentar defender Meu Deus do céu Véio Meu Deus do céu Tô falando Que bicho chato Da bexiga Cara Ok Será que eu tô Em um lugar Que eu não deveria Estar indo Véio Na hora errada Porque Requer Galante É galante Ó Ok Requer galante Mano What Gente Gente Pra onde eu tô indo Ah Meu Deus Raph Acabou de passar Um Um dragão Aqui E tem uma área Gigante Cheia de Itens Você lembra O último lugar Que teve isso É Tinha um bichão Tacando fogo Pra tudo que é lado Ah Mas eu não tô Confiando Mano nisso A única coisa Que tá me botando Em dúvida É que isso aqui Não é uma ponte Ou é uma ponte Não sei Não acho Que seja Ops Deixa eu desativar Aqui Ah Gosto da máscara Do vendedor Perto Do Boys Máscara Do vendedor Máscara Do vendedor Tá Tô com um cagaço De ir ali Não nego Não nego Porque passou Um dragãozão Ali E não tô Confiando Hum Esse é um boss Né cara Olha isso Olha esse lugar Mano Tem muita cara De tipo Coliseu Sei lá Bom Vamos gastar Minhas coisas aqui Requer esperança Tente rolar É boss É boss É boss No way No way No way No way Ah O cagaço Mano O cagaço Eu sei que é o Artojo Porque todo mundo Conhece o Artojo Sabe Mas gente Eu não pensei Que eu fosse Enfrentar ele Tão cedo Tão cedo Que nojo Que nojo Que isso Que você me atacou O que você tá fazendo Desgraçado Ok Tava indo tão bem Uff Mano Não pensei Que eu fosse Enfrentar o Artojo Tão cedo Cara Não pensei Que eu fosse Enfrentar ele Tão cedo Uau Deixar ele Bufar Como assim Quando ele Ficou naquele Doutor Aquela Fumaça Tá Que tipo de dano Será que o Artojo Ajudar Vem Físico Provavelmente Né Talvez uma defesa Física Contra ele Seja melhor Não tenho Ideia A luvadora No stem Pesa menos Não pesa mais Do que eu Coisa Usa resina Não posso Usar resina Nessa arma Que eu tenho Não dá Pra usar resina Eu vou Tentar Usar a roupa Do Arnistain Não sei Se vai Piorar o meu Provavelmente Pior que o meu Roll Tá bom Cara Ai Talvez um Gente Eu tenho que andar Muito Pra chegar nele Não tem nenhum Atalho Não Até que a luva Do Arnistain Não pesa Tanto Assim Talvez Se eu Trocar As calças Seja uma Boa Pra tentar Manter um Pouco Meu Peso Trabalho De elite Bicho Imaginar Que o bicho Deve Bate Nem um Trator Como é que eu Dele Se 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 Bufar Quanto que 40 A armadura Do Arnistain É muito Boa Cara Para o peso Para o peso Dela Para o benefício Que ela Dá Ela é uma armadura Muito boa No geral Por um A menos Tem um atalho Zeke Porque Nossa Tem que andar Muito Para chegar Até ele Acho que Tem que Subir Ao menos Não demorasse Duas horas Para chegar Até ele Acho que Eu vou Ficar com a calça Mesmo Ficar como Eu estava Antes Só que Com a luva Do Arnistain Eu não tenho Ideia Não tenho A menor Ideia Do que Tipo De Dano Ele Dá Dano Cortante Cara A armadura Do Arnistain É muito Boa É muito Boa Para o peso Dela Dando de Aleguia Tá Então Dano Dano Cortante A armadura Do Arnistain É ótima Deixa eu ver A que eu estava Usando Que era Do 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 Chandler Difícil Difícil Competir Com o peso Da É Difícil Demais Competir Com o peso Da Armadura Do Arnistain Com 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 Quanto ela Protege Opa Peraí O lado Errado Não Pela Pela Dona Será Porque mano O bicho Dá muito Dano Onde é que Eu atalho Putz Eu não quero Não dar Três horas Para chegar Até lá De novo Fica leve Será que é melhor Ficar leve Putz Eu não estou Com essa confiança Não Mano Ô porra Bate Ganha pastel Ganha Ganha Depois eu te passo Uns pastéis Tá Ih Pior que eu Nem Nenhum Mais Como é que Ficou lá Velho Tem essa Passagem Aqui Mas o Elevador Não Funciona Aqui Parece Que é um Elevador Mas o Elevador Não Funciona Ok Ok Não dava pular ali Deu para perceber Não dava pular ali Eu não achei Que fosse Tão alto Assim Velho Caraca Ai 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 Ah, você merece a cerveza Eu abro o atalho pra você? Dá pra fazer esse pulo usando um glitch? Ah não, me mostra onde é, pô Me mostra onde é Se eu ficar no desespero, eu faço isso aí Que você falou pra mim É muito difícil assim, abrir o atalho pra lá Ah, tá ali, né Verdade, ali A arena dele, né Esse coliseu gigante aí Um cara de pedra ali Tá, tem que ir pro artórios então De qualquer forma, né Bicho Eu dou muito dano dele, pelo menos Mas Ele também dá muito dano Se eu não me engano é por aqui Ih, eu tenho que passar pelo dragãozão lá Certeza que aquele dragão ali Poste e faz alguma coisa ali Certeza Certeza, mano É muito cara de todos os lugares Que você viu com item antes desse jogo Era pra cá? É pra cá É pra cá Eu não Ih, caraca Por onde que era mesmo? Desgraçado 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 Consigo passar aqui, mano Ih Adeus Não, você vai pular aqui Você vai pular aqui Desgraçado Ah Ok E aqui Isso Putz, eu vi esse cara antes Esse cara parece do Bloodborne Ah, então tá no passado mesmo Meu, esse cara parece muito É claro Exatamente o que aconteceu comigo Nós somos dois estranhos Nessa terra estranha Mas, pelo menos Agora há dois de nós Ai, você vem Ficar leve Ai, eu tô com medo Você vende isso aqui, né Isso aqui é bom Só vende um Faz um So long O cara suspeita Oh, você está still alive, né Você Think of anything That you might need So What did that giant mushroom Make you do Not that I care It's none of my business Tu vai matar ela, é Hmm Hmm Eu tenho um pouco a falar sobre, realmente. Oh, você me conhece. O que eu sei? Nem um pouco confiável. Puxa, não é aqui que é abratado, velho? Realmente. Foi exatamente o que eu tentei fazer. Não deu certo. Beleza. Mas não entendi. Você pisa no negócio e não funciona. Pra chamar o elevador. Não entendi nada. Tá, fica leve. Ah, eu não vou ficar totalmente leve, não. Porque eu não confio, velho. Talvez tirar... Usar uma calça leve. Mas não duvido que qualquer coisa leve me ajude aqui. Dano cortante. Vou pegar algum melhorzinho com dano leve. Com proteção leve. Ou leve com proteção contra cortante. Ah, mas eu não confio em evitar dano. Você viu o quantidade de dano que ele me deu? Desgraçado. Nossa, isso aqui dá dano... É... Defesa contra pacante pra caramba. Ó... Esse aqui dá algum... É... 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 Eu não vou conseguir passar com... esse peitoral do Ernest��ien. É... É... Acho que o gigante peça com 16 Bom Tô confiando em vocês Eu não tenho confiança na minha esquiva Nem um pouquinho Mas é um set leve Eu estou leve Já dá pra ver a fumacinha dele de longe Aí ó Agora eu não consigo desviar de nada Agora eu não consigo desviar de nada Não consigo desviar de nada Eu desviei de tudo dele Com o médium hall Não consigo desviar de nada com o fast Eu consegui desviar com o médium Não consigo desviar com o fast Porque eu não uso fast roll Eu não sei usar o vermelho O vermelho é melhor Eu não sei usar fast roll Eu não uso fast roll Tentei correr dele pra poder me curar Não adiantou de porcaria nenhuma Eu ainda acho que com o médium hall Eu devia ir muito melhor Eu ainda acho que com o médium hall eu devia ir muito melhor Espero que aqui esteja aberto né Esteja funcionando Ah tá Eu tentei da outra vez Não funcionou pô É já vi que nós vamos apanhar muito ainda E esse cara suspeito aí Não vou nem usar o pau e fim mano Porque ele dá O artórias dá pouquíssimas vestes Pra você Se curar Puta sério que não foi? Não deixa ele bufar Não deixa ele bufar Muito longe Muito longe Muito longe Não deixa ele bufar Não bufar Oh meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora não entra em desespero Oh meu Deus É Tenho que admitir Tenho que admitir Realmente o Fast for All do mundo Mas acho que me ferrou mesmo Price the Sun Batei o artórias Mano Que luta horrível Ele não dá brecha pra você Não conta de nada Ele não te dá brecha pra fazer nada Não te dá brecha nenhuma Sabe o que me ferrou da outra vez? Você deixar ele bufar Acho que se você não tivesse falado Pra eu não Pra eu não deixar ele bufar Naquele Porque naquela hora Eu achei que ele ia soltar um Negócio Mas ia aproveitar a oportunidade Pra dar um dano dele Que ele fica parado Vai ter que ser muito rápido Caraca mano Sinto muito É muito triste isso Triste Sim mano Que sede Estou pensando na Sif No futuro Olha o bicho que ele tacou Luta Espera aí Onde foi que eu saí? Foi ali? Ah ele tacou o bicho em mim Mas cara Que luta foda Que luta foda Outro boy Acabei de enfrentar um Que foi horrível Prazer Mas eu acho que eu não tava Desviando mal dele Com o médium hall não Viu? Eu acho que eu não fui mal Só que realmente Mesmo com defesa Ele Opa Ele dá muito dano Véio E ele deu aquela Cambalhotinha dele Que foi Tipo Foi uma sequência Ele me bateu Ele me acertou três vezes E nesse três tapas Ele me matou Ele bateu uma Que foi mais da metade Do meu HP Que barulho Que barulho Que barulho Trancado Que isso Véio Tô vendo alguém Cortando alguma coisa Ou afiando alguma coisa Mas não dá pra entrar Eu acho que eu teria conseguido Com o médium hall Mas só que realmente Com defesa O Artória Ele tira muito dano Muito, 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 muito Muito, muito, muito dano Eu com defesa Ele tirou Um ataque Ele tirou mais da metade Do meu HP E Com Quando ele Quando ele se bufou Que ele deu aquela Escambalhota Foi O resto do meu HP Entrar no gazibum Cristal roxo Da covardia Hã? Sai da batalha Do estoicismo Estoicismo Estoico Se eu não me engano É uma pessoa Que é extremamente Firme É tipo Aguentar tudo Assim Sabe Estoicismo Se eu não me engano Eu tô explicando Muito mal Do que é estoicismo Não é Que isso, velho Item de jogo Ah Sai da batalha Dos estoicismo Que isso Como assim Batalha dos estoicismo Vitórias nesta batalha Que ficam levar Antiga Anulando Mas mesmo na ausência Do seu supervisor É uma desonso O nome de honra Dos guerreiros Não se repressa A correr Isso aqui é uma Arena PVP Pô Uau Tem um Tem um bonfire azul Aqui Uau Duelo Isso aqui é PVP Batalha dos estoicismo Só é acessível Online Você pode Eu vou considerar isso aqui Mas você é jogador Para escolher oponente Ah Nossa Os duelos São 1 vs 1 As batalhas De equipe São de 2 vs 2 3 vs 3 E mata mata Que tem 4 Mano Que legal Quando eu falo Que o PVP Faz muito parte Do Dark Souls Eu não estou brincando O PVE É o principal Obviamente Mas o PVP Faz muito parte A sede de vitória Federada Esse jogador Retorna ao gazíbulo Gazíbulo Fique em uma fogueira azul Para definir Números de combatientes Em busca E buscar uma partida A batalha de estoicismo Possui 3 modos Duelo, equipes E mata mata Olha que interessante Mano Nossa Nunca É Muitas vezes que eu vi Alguma coisa Sobre o Dark Souls Nunca ouvi falar Que tinha esse negócio aqui Tipo uma arena mesmo E é realmente uma arena Eu me lembro que Quando eu cheguei aqui Eu falei Cara, isso aqui parece um coliseu Mano É isso mesmo A batalha é cronometrada Ao final O vencedor recebe Uma grande coroa O guerreiro com mais abaixo Recebe uma grande coroa Em caso de empate Todos recebem coroas pequenas E coroa seria o que? Conquista e vitórias consecutivas Para ter seu nome gravado Na ardósia das lendas Que eu imagino Seja isso aqui Nossa Que doideira Cara Lissec Gricorian Fortive Pigmin Cego Alguma coisa que deve Giant Child Sonic Mano Que massa Véio Não sabia mesmo Que existia um negócio desse Nossa Que legal Cara Isso é mesmo Um coliseu Isso aqui Equipe Establado Será que isso aqui é ativo? As pessoas realmente são ativas Nessa parte aqui Do PVP? Mas achei Achei muito foda Achei muito foda Achei super legal Poxa Não dá para eu subir ali Né? Ah Isso aqui ó Isso aqui apareceu Tão pouco para mim Cara Isso aqui é para você Punir servos do Gravelord Né? Ah tem uma Uma coisa aqui Vamos ver Eu sei que pode Tipo assim É você fica Temporariamente Como um fantasma azul Que é um servo Da Da lua negra Né? Ou do sol negro Não sei Que é aquele Covenante lá Que ele é basicamente Para punir pessoas Que ficam matando Meu Deus Tem três pessoas aqui Ah Ok Ok Ó o cara de gigante ali Ah Não está de gigante dead Não O que foi? Ah ok Tem Estava esperando mais um Ok Tudo bem Pô Mas eu não peguei Minha fogueira não Eu vou voltar lá Nós devia ter pego A fogueira primeiro Mano Eu vou voltar lá Para trás O cara está vestido Igualzinho a mim O cara está vestido Igualzinho a mim ali Ei Estamos Brigando O que está acontecendo aqui? Ok Mas isso aqui Não é da lua negra Gente A gente está invadido Pela lua negra Não é duelo Do lugar Deu chat Oficional Ok Um espírito morreu O outro cara Se matou Ah Entendi 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 Ah Então isso O cara foi invocado O cara está vestido Igualzinho a mim Ah Eles vão invocando As pessoas Ah Legal Entendi Como é que isso funciona O pessoal faz Mas como é que será que eu quero Conseguir ficar invocando As pessoas aqui O outro cara não sabe Porque é normal Não sabe isso Eu também não saberia Eu também tentaria atacar Mas como é que o cara faz Para O cara Ah o rosto morreu O alvo foi destruído A gente vai tudo embora Provavelmente Provavelmente é Como é que será que eles Conseguiram Ah Será que é por isso Que Ah 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 Ai caramba Será que é por isso Que Que Isso O que foi isso O que é isso O barulho é esse Meu Deus Eu hein Deixa eu descansar aqui Com essa aqui Por isso que Ah O cara Não sei se vocês lembram Muito do patamar E anulou O cara pediu Ele me entregou Um desse certificadozinho De tipo De denunciar As pessoas Sabe Para eu denunciar ele Ah Que carilas de barulho É esse Tô vindo Tô vindo Entendi É Então pelo que eu entendi O host Fica invocando as pessoas Né Host não Aí o jogo invoca Né Aí fica os azuis Que eu tô vendo Entendi Ah maneiro velho Massa Eu não soube mesmo Nunca soube disso Município de Ola Sim Ah Tem outra marca ali Ah O bicho que o Artur Estacou na gente Mano Hum Então a gente deve Tá perto da Deve tá perto Da parte do Do vazio Né Do abismo Aliás Já calma Ai Tá cedo Não nos deixe Ah não O que Mole Você Na maldade Tá me chamando De Smurf Por causa Que eles são pequenininhos Tá Aqui ó Tá vendo Tem a marca aqui Ah mano Maneiro cara Bem massa isso aqui Será que dá pra teleportar Essa fogueira aqui Provavelmente né Ah Deixa eu perguntar Como é que eu consigo Subir naquela torre ali Tem uma chave trancada Tem como eu subir em algum lugar Eu perdi algum item Eu não passei pelo bicho Ali embaixo né Tinha um Um dragão que passou lá Ah Essa roupa é uma bonitinha Eu acho que sei Quem é essa Eu acho que é essa né Tem um anel Que a gente pegou Dela Não foi Cadê Aqui ó É A gente pegava Num lado Do túmulo Do artólico Caraca Então a gente tá Na arena Da Sif Um dos quatro Cavaleiras Vejo pra pertencer A lâmina de Lorde Cearã É a Cearã Fortalece A gente achou isso No túmulo do artólico Que a Sif Defendia Tem certeza que é ela Permitindo que seu usuário Desime seus oponentes Assim como a daga De Cearã E que lava os inimigos De Lorde Gwyn Então ela é um cavaleiro mesmo Mas ela é tão pequena Porque o Ornstein O Ornstein Ele é mais ou menos No tamanho normal Mas ele ainda é enorme A gente pegou De um De um falcão Que eu não encontrei Ainda Encontramos ela Que era a Vespa E um que é do artólico Que eu acho Que é do lobo É do artólico Então falta um cavaleiro A gente encontrar A gente cortou o artólico O Ornstein E ela Falo com ela Gente Aliás Eu ganhei uma alma Não foi? Do artólico Nossa A alma dele Toda Sabe Cheio de escuridão A alma do artólico A alma do artólico A alma do artólico O abismo Que sabe Quantos outros Todos falharam E no final das contas Ele não conseguiu Ele não sobreviveu Sabe Sobreviu não É Ele não sobreviveu Ele sucumbiu Com os outros Também Sabe É tão triste Existe isso Só o dark soul Só o dark soul Parece que ele foi derrotado A sua honra Preservada Por algum herói Desconhecido Que foi o verdadeiro Vitorioso Sobre abismo Ah Então a história Acredita que O artólico É que venceu Então a história Passada mesmo Então a gente Que é o Vitorioso Do abismo Será Que vão ser Então Talvez a história Acredite Que ele Acabou com o abismo Poxa Só resta O x1 Deixa eu falar Tristeza Ah Tão tristeza Era 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 dela Tem um rabo De cavalo Ali Talvez seja Duartólico Você Não Nossa roupa dela É muito linda Eu imagino Que dê pra fazer Uma arma Com a alma dele Como sempre dá Mas Poxa Véio Tem cara De que O Artorias Era muito Importante Pra ela Véio O que vocês fariam Tipo assim Ainda existe O NG Plus Você ainda pode No mesmo personagem Ter todos os itens É totalmente possível Aliás É inevitável Por exemplo No caso Por exemplo Do Ornstein Eu tenho a armadura Do Ornstein Não é possível Obter a armadura Do Osmo Nessa gameplay Ainda Então Ah Véio Acho que Eu vou 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 entregar Ela sim Tracichadora De prata Negra Tracichadora De ouro Nice E a gente nunca mais Vai ver ela Pelo visto Ela simplesmente Ela falou que Não precisa mais Ela é loirinha Ela falou que Não precisa mais Ah Eu queria tanto A roupa dela Mas eu imagino que Você tem que matar Ela É muito linda A roupa dela É isso Ou você Ah mas A gente Quando você Não tem que matar O NPC Isso se ele Dropa Na verdade É raro Né Um inimigo Dropar O set Dele Quando você Mata Mas ele Já foi No corpo Dela E no corpo Dela Só tinha Um anel Hum Ah Véio Eu sinto Muito Cara Caraca Que triste Velho Que triste A história Que era Pra ser De glória E não é E o Lorde Tá falando De King Gwyn Se a gente Tá no passado Será que O Gwyn Ainda não foi Devorado Pela de chamas Ela vai sumir Isso aqui É outra área Não Ela tá ali ainda Será que ela Fica ali Putz Eu não Hum Tem como Eu descer Aqui E tem aquela Outra área Lá Que eu Tava com Cagaço E tem ali Em cima Que eu posso Subir Não tem como Abrir a porta Por bem que a chave Médica podia servir Pra alguma coisa Será que Ela tem aqui Mas eu não quero Matar ela Eu tô curiosa Pra ver o que Tem ali em cima Atrás Já vim aqui Não teve Chave Você tem que Você tem que avançar No mapa Põe Nesse carinha Aqui Eu acho Que alguém Será que É um ferreiro Eu acho Que é alguém Afiando Alguma coisa Não é Ou uma mulher Mas você vê que Até hoje Eu não vi Ferreiros Mulheres No jogo Tá Vamos lá Embaixo É o ferreiro Então Eu quase Ai Escandalosa Eu acabei De matar Artórias Tá Quase First try Eu não Esperava Que eu fosse Inventar Artórias De forma Alguma Achei Que ia Se lá Pro final Eu sabia Que em algum Momento Eu ia Enfrentar Ele Mas eu Não sabia Aonde Tá Tem que Eu posso Ir Pra 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 Que Que tem Aquele lugar suspeito Lá Que um dragon Me assustou Acho que eu vou pra Vou na fogueira De Rapidex Bosque Real Agora que eu tô vendo o nome Bosque Real Então Talvez seja Da Realeza Do Gui Né Essa área Aqui Não sei Ou De Olacite Talvez Seja Um lugar Tipo Um reino Né Ah O que o pessoal Que dá pra invocar Aqui Deixa Eu Subir Vou subir Um nível Eu tô querendo Não subir Mais O meu nível Mas eu tô Com alma Demais Eu vou Usar Um nível Só Vou segurar Um pouco Mais Eu acho Que essa Semana Zero Eu quero Jogar Outras Séries Também Mas eu não Farmei Sabe O Porque você pode dizer Que eu farmei Mas não foi Intencional Foi Os bosses Porque eu acho Muito divertido Inclusive Eu tava Eu tava Procurando É Eu tava procurando Uma maneira Um mod Que desse Pra você Tipo Só enfrentar Boys Tipo O Dark Souls Virar um Boss Rush Ah Mas eu não Faço Pelo Farme Tanto é que Muitas Muitas Vezes Não dava Certo O host Morria Ou eu Morria Entendeu Foram Pouquíssimas Vezes Que realmente Deu certo Deu Conseguir Ajudar Ou Nem chamo Eu fiquei Um tempão Lá No 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 Set Ceph E Ninguém Me chamou Ninguém Me chamou Eu fiquei Muito Devo O que eu tava Quero fazer Tá Eu cozei Minhas Almas Onde é que Eu tinha Aqui Ali é Subida Ah Era por aqui Né Eu queria Muito fazer Tipo um Boss Rush Sabe Eu adoraria Tava procurando Um mod Por isso Eu acho Eu cheguei a ver Alguma coisa Sobre isso Mas não parecia Ser um Boss Rush Sabe Mas eu gostaria Muito Pra mim Uma das partes Mais divertidas Desparada Sousa Enfrenta Boss Desparada Talvez Eu com outro Equipamento Tentar Como é que Eu conheci Ela mesma Aqui Ai meu Deus São os cachorros Aqui Cachorro Tem um negócio Chato Da bexiga No Dark Souls É cachorro Bom Eventualmente Ele vai Da mole Beleza Mil vezes mais fácil Matar Com Shield Nada Eu quero só Ver o que Tem aqui Eu cheguei Até aqui Hum Pior que Eu Tentarei Esses cachorros Chatos Da bexiga Ele droga Alguma coisa Cachorro é diferente Ele não parece Doente Pelo contrário Parece até Que ele está Dornado De ouro E o caramba Beleza Tá Quando ele Dá esse pulo Maior É mais fácil Mas sempre Tem uma pessoa Que põe Um negócio No alto Opa Dá pra ver Saltar Boa sorte Mano Aqui está o que E me tinha Três mensagens De boa sorte Morte à frente Jura Cara Certeza Ah meu Deus Deve ser Boy né Deve ser Boy Caraca Olha mano Ou é Boy Ou é Aqueles Negócios Do dragão Ficar cuspindo Na Que esse jogo Gosta disso Gosta de De coisa A coisa Na cara Das pessoas Será que a gente está Naquela Primeira Tem um baú Ali Tem um baú Ali Aqui Não dá pra enxergar nada Tá Posso entrar aqui Né O bolo Faz um buraco Ok É um bolo Normal Que legal I Tô Tô Viva Tô Viva Tô Jovem Tô Viva Tô Viva Tô Não vai muito longe isso! Fudeu! 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 Oh my god! Eu sabia disso, velho! Eu sabia que teria um negócio assim! Eu sabia! Eu sabia! Vou derrotar o boy agora então, boy mesmo! Corre! 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 Alma! De um coitado! Uhul! Segura! 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 Ah, meu Deus! Ele vai vir, né? Não! 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 Não tem como passar! Tem outro item ali! Não! O que você tá fazendo? Tá! Meu shield aguenta um pouco então! Uhul! 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 Como assim deu tal bota agora? Que outra hora? Como é que eu enfrento ele? Ele só cospe fogo! Eu copo fogo não! Parece que é elétrico, né? Não tem como eu enfrentar ele! Não! Desgraçado! Você passa aqui! Que que foi isso? Tá muito estourado! Tá muito... Não! Desgraçado! Você passa aqui! Eu morrendo... O melhor é o som morrendo, cara! O melhor é o som morrendo, cara! O melhor é o som morrendo, cara! Do Dark Souls! Poxa! Não! Desgraçado! Você passa aqui! É! Gente, põe um cuidado nisso aí, Aries! O que é o que é? Oh! Não! Município de Olacil, não é? O nome desse lugar? Oh! Não! Isso são as pessoas? As pessoas viraram isso, será? Puts, agora eu tô intrigada naquele bicho lá. Não quero descer, mano. Eu quero resolver o negócio aqui, dragãozão lá. Ih, pior que tem uns 30 juntos, mano. Ih. 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 Ae. Ok. Não dão tanto dano quanto eu pensei que eles dariam, não. Ih, tá cheio de lugar pra eu cair aqui. Ah, isso é só pra pagrimento de titanita. Oh, não. Cara, esse é o lacio, não é? Ah, tem um elevador ali. Por que você tá gritando, mano? Tô ouvindo alguma coisa gritando. Nossa, é muito louco ver. Isso aqui não existe mais, né? Pelo visto, né? Por que a gente tá no passado? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Jesus Christ. Que porra que a gente tá de dano aqui, mano? O bicho não ataca. E eu também. Meu Deus, quanta gente veio aqui. Morreu aqui. Ai, meu Deus. Outro lugar de morte, de beiradinha. De graça. Eu tô vendo alguém gritando. Algo me diz que ia ter caído aqui não foi. Tem um bicho brilhante ali. Onde eu estou? Ai, mano. Eu quero muito essa minhoquinha. Ai, meu Deus. Que susto. Tem minhoquinha aqui também. Olha esses caminhos estreitos. Tem mais de um caminho aqui agora. Pra onde eu vou? Vou botar. Ô, porra. Acho que não tem jeito. Beleza. Ah, minha filha. Eu fiz um pulo muito pior. Que era ali na... Ali na biblioteca tem um negócio que... Um baú em cima de uma estante de livro. Que você só consegue acessar lá em conta... Ô, meu Deus do céu. Mano, só dá pra enxergar. Um pau. Morra, desgraçado. Seja difícil. Gente, tem muito caminho aqui. Não era isso que eu tava pedindo, não. Mas deu certo. Que sacanagem. Um monte de baú já aberto. Orbe negro? O que que é isso? Quem é eles? Magia OP? É magia isso? É aquela magia que aquele bicho me soltou? Esse a gente não tem como usar. Feitiço abissal descoberto por um feiticeiro de Olacil. À beira da loucura. Ela lançou um enorme abrilhante. Então é essa magia que esse bicho usa? Em comparação aos feitiços de almas comuns. Os feitiços abissais são mais... Abissais é que vem do abismo, né? São mais intensos e causam dano físico. What? Talvez almas humanas, justamente por sua humanidade, produzem feitiços mais tangíveis. Curioso. É muito forte? Mentiroso à frente. Ah, ok. Alguma... Coisa que levou à morte de muitas pessoas. Mano, eu tô intrigada com isso aqui, velho. Olha isso. Oh my god. O que eu concluo? Eu consigo imaginar que seja alguma pessoa... O cidadão daqui. E... Talha de desculpe. Sim, sim. Alguém deve ter pulado ali. Certeza que alguém pulou ali. Tá, eu peguei... O que eu peguei mesmo? Entalhe de arqueávores significa desculpe. Hã? Cabeça entalhada em arqueávores por Gu em ser um cárcere. A gente não viu Gu até hoje. Até agora. Gu coloca a emoção em cada entalhe completado. O que o ajuda a obter iluminação pessoal. Quando uma cabeça é perturbada, ela fala, refletindo a emoção, a ela com medo. O que que é estranho? A cabeça diz desculpe. Olha de novo. Não é uma expressão de penitência? Se esforçando muito. Dá pra usar isso, mas eu só tenho um, né? Não vou usar não. Só tenho um pouco. Tá, tô vendo um monte de outros bichos nojos dentro do mundo. Ali onde eu estava... Infinito, tem certeza? Então, beleza. Vou usar então. O que que isso faz? Você só pode estar me sacaneando que isso fala... Você taca ela no chão e ela fala, I'm sorry. Você só pode estar de brincadeira. Que é o item que você taca no chão e ela fala, I'm sorry. Meu Deus do céu, velho. Muito bom. Muito bom. Muito bom. I'm sorry. Mano, olha isso aqui. Não parece que isso vai cair, isso aqui. Ok. Pra eu estiver ali? Pra eu estiver ali? Não sei. Ah, usa aí depois pra matar alguém que você invadiu. Coloca a luz. Coloca a luz. Como assim coloca a luz? Coloca a luz. O que, meu Deus? Não sei. Do que vocês estão falando de colocar luz? Dá pra pular lá de novo. Calma. É lá que eu tenho que pular de novo? Tem uma passagem secreta aí. Tem uma passagem secreta aí. Pra onde? Pra cá? Pra aqui. E aí. Pra cá. Tá? 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 que haja luz meu deus do céu e a passagem a passagem secreta se revela com luz é um Luiz como é que você vai imaginar uma coisa dessa como é que você vai imaginar uma coisa dessa de jogo tá que sou como que você vai imaginar uma coisa dessas o que que eu tava usando de capacete o que que eu tava usando ah o do dad lá papai não peguei da criança né o pingente de prata o pingente de prata deflete a escuridão pingente de prata gravado com brasão de artórias a outro artefato ligado artórias um dos antigos tesouros de anulando artórias o recebeu por ter encarado o abismo deflete a escuridão do abismo com eficácia especialmente suas manifestações mágicas o deflete cara só que tava muito bem escondido então né porque você é inimaginável inimaginável que tem uma passagem secreta ali inimaginável muito menos que você precisa usar luz ai meu Deus ok alguém morreu isso aqui reflete magia magia negra o que é isso que tá falando reflete escuridão eu falo lá não sei o que escuridão do abismo não é como é que usa isso é um item né então então não vai no equipamento e aí e aí é o Vem escondido, caramba Se os bichos tudo aqui usam magia negra É extremamente ruim, cara, que coisa absurda, velho Essa passagem secreta é um absurdo Muito, muito difícil Você imaginar Nunca, nunca que eu ia achar isso É pra manter o elmo de luz? A DLC toda, jura? Sério? Tá bom Não funciona Não, mas o elmo de luz é mais fácil Vamos lá, que droga Adeus, pai Beleza Vamos usar o Zeperno Beleza Relaxa, Zé Relaxa, matei o Artórias de primeira Três vezes Pode dar certo Ai, que lugarzinho desagradável, cara Que pariu Meu Deus do céu Cuidado com a armadilha incrível Putz, pior que não Cai o chão Cai o chão Tô vendo um bicho gemendo Que porra é essa Não dá pra ver se é mímico ou não Entre o chão Entre o sinho Não Você Só bate Talha de muito Meu Deus É outra pedra que fala Meu Deus É outra pedra que fala É outra pedra que fala Meu Deus do céu É uma pedra não É um talhe, né Acho que é de madeira Não é uma pedra não É um talhe mesmo Que que é isso, mano Que medo Tá com cara de ser morte Aqui E Quero fazer um teste Não deu certo Merda Ela riu de mim? Sério? Caramba, como é que você Ela tá rindo de mim mesmo Safada Tem que ser mais rápida Tem que ser mais rápida Tem que ser mais rápida Funciona mesmo E ela rindo de mim de novo Safada Nossa Funciona mesmo Mas o timing é horrível Sim, meu timing foi horrível Mas tem que ser muito antes, cara Porque a animação dura Não sei se é Talvez essa bolota Se já What the hell is that Jesus Christ Oh my god Ah não, cara Que caralhos é isso? Ah Ah não Eu achei que era um bicho gigante Não É um bicho gigante Eu vi alguma coisa gigante Aqui Ah Ah Mas eu não confio Mesmo nisso aqui Olha isso, o chão Isso aqui é a mesma Meleca que tava lá Lá na floresta E no Artórias, né Então Tô com certeza Que é da escuridão Do abismo, né Que não é a mesma coisa Ah Tô te vendo aí Safadinho Olha o bicho rindo Entulho Outro entulho, mano Ai, ai Da que sou Será que o período desvia de algum lugar? Eu acho Ainda acho Tipo assim As duas opções Você tá falando A era da chave Era dos homens Então Na verdade Uh, quanto bicho A era da humanidade Será que esses bichos Será que esses bichos São fracos Quanto aqui, mano Se os bichos todos Vão ter um tema Só É igual, por exemplo Quando você vai pra Demon Ruins Que é tudo fogo Então você consegue Com um item Só você Ele tá tentando Apontar pra mim Ou ele tá apontando Pra cima Não sei Vamos pular nela Foi bonito Foi bonito, hein Parece que vai sair Nossa, parece que vai sair Nossa, parece tanto Uma passagem secreta Ops Ih, já vi que isso aqui Vai me embolar toda Vem um por um Vem um por um Safada Nossa, velho Meu Deus do céu Meu mouse ruim Não tá me permitindo Fazer esse trabalho direito Olha isso Eu tô tentando trocar O pingente Eu não consigo Putz Como é que eu resolvo A situação Com aquela safadinha ali Não tem saída Beleza Eu consigo refletir Eu consigo refletir Não consigo Acho que O que é que eu vou chegar Até ali em cima Ah, tem uma Tem uma escrita Que bicho lindo Alguém gritando Velho Mas que caraiço Tá acontecendo aqui Cuidado Que eu tô Tanto sem esto Sala com paredes De pedra Como é que você vai imaginar Uma coisa dessa Como é que você vai imaginar Uma coisa dessa Ok Não, não tem como Fazer esse pulo Não é possível É muito longe Não tem como fazer esse pulo Putz Dá Ah, sabia que tem um cara Que escreveu Mas pode ter vindo De outro lado Sei lá Mas é um pulo Isso, véi Pico Pulei Por que que eu pulei? Zero de razão Olha isso A maldade Nossa Eu tenho um cagaço De mim Chave do cimo Chave do cimo Chave de ponta dobrada Que abre o cimo Da arena Arena Ah Então abre aquela porta Lá atrás Ai Oi Grimer Boa noite pra você Chance Chance Vou voltar lá Primeiro Deixa eu dar uma olhada Safada Nossa Ela me errou Ela me errou Como você pode ter me errado Cimo Se não me engano É a mesma coisa Que pico Ah Jura É que eu Falo ali De chance Nossa Eu fico surpreso De eles terem Uma Uma fogueirinha Muito me surpreende Ei Tá Vou Abrir O cimo Da arena Eu imagino que seja Aquela pessoa Que esteja Afiando Alguma coisa Hum Tá Gritando Mano Agora Tô Vindo Alguém Gritando Ih Lugar Desagradável Continua Aí Não vai Dar Lá Agora Continua Aí Que você Abre A Tá E Tá 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 Tão Demais Demais Jogo que é Muito Eu sempre Tipo assim É uma franquia Que eu sempre Admirei muito Assim Sabe Eu acho Uma franquia Absolutamente Incrível É Só que eu Nunca tive Coragem De jogar Né Pensei Ah velho Eu nunca Nunca vou Conseguir zerar Esse jogo Sabe E É zerável Ih Caramba Deixa eu Muito ir Pra trás Névoa Negra Feitiço Também Eu imagino Nossa O lugar Completamente De nada Ah Por que Tipo Assim Eu não me Considero Uma má Jogadora De nada Eu acho Que eu sou Bem mediana Pelo menos Eu não sou Uma super Pro Esses caras Que tipo Matam tudo Pelado Caramba Mas Eu Caramba Calço Ah Nice É nice Iff Tem alguma coisa ali Ué Ué Eu vi uma mãozinha ali Eu vi uma mãozinha Algum Ah nice Nossa Que tremendo Atalho Ah Oh Zeke Você tinha Foi você que tinha Falado que você Duvidava Enfrentar o Boss Naquela Hora Então Aquele dragão É um Boss E Teria como Enfrentar Ele Como Enfrentaria Ele E o que Que muda Eu enfrentar Ele agora Ou enfrentar Ele depois Você já Vai ver Deixa eu só Pegar um Cafezinho Aqui Talvez Eu deixe o Finalzinho Da live Para amanhã Porque Eu acho Que tipo Assim Cabando a DLC Só vai Sobrar o Final Eu acho Que eu já Peguei A primeira Metade Você tocar Os sinos Dois sinos Aí a segunda Metade É você Pegar as almas Dos lords Botar no lord Vessel E tal E aí Eu imagino Que eu Vá pro final Daí Se você Pular a cutscene Eu te mato É É o Zeque Eu tenho que Acostumar Eu tenho Uma cutscene Então beleza Eu pulei A do grave lord Sem querer Mano Eu fiquei Tão triste Depois eu vi Como é que é A cutscene Do tal Eu pulei Sem querer Eu nem sabia Que dava pra pular Eu pulei Assim Tipo No 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 susto Assim Porque assim Que você cai Lá embaixo No Nito Você tipo Vai metade Do teu HP Aí eu tipo No medo Assim Aí eu tenho Que me curar Logo Ai meu Deus Não Engraçado Você passa Aqui Mano Tem que diminuir Mais Beleza Abriu O pessoal Que me recomendou Eu Ah Tem um gigante Aqui Que o tamanho Desse arco Meu Deus Meu Deus Tem um ferreiro Não Parece que você está entalhando Ah É você que faz As pedrinhas É você que é o Go É mesmo Você que é o Go Então Parece que Parece que entalha Isso aqui Não é? Entalha É você que faz Isso aqui É o Go É Certa forma Você é cego Mas você faz As pedrinhas Que falam Isso já é legal Pra caramba Aquele dragão Lá é um Original A guerra A guerra Né? Pode ter algum Pilado Lá Pra me bater Tira Não Tem Tem São São Ele está falando Coisa importante O que é isso Com você Porque A gente está No passado Né? A gente Encontrou Três Cavaleiros Ei Você é um Cavaleiros? Você Que Você Você Que É o Go Peraí Você É o Go Porque Você Que Fez As Talinhas As Tec Mas É Você É um Dos Cavaleiros É isso É isso mesmo Ele é um dos Cavaleiros Liberar o Grande Arqueiro Mas Ele tem Um arco Gigantesco Certamente Ele é um Arqueiro Eu Bati a Dragão Hoje No alto Dos Céus Caraca Boa Vou Conversar Vou Conversar Mestre Sim Calamite Então Ele é um Dragão Acestral Ainda Você Tem Razão Go Eu Que Merda O que Estamos Fazendo Aqui Ah Se eu Vou Ficar Filosofando Isso Aqui De Novo Porque Tipo Sim Eu Quero Perceber Mas Que Merda Eu Gostei Do Go Sim Definitivamente Um Go Caçar Dragões Deixar As Entalhe Dele Meu Deus Ele Veja Esse Dragão Esse Arco Gigante Fecho Mesmo What Hell Veja O Tamonho Isso Nossa Dá pra Ver Que Ele Já Tá Um Tempinho Parado Ali O Capacito Ele Tá Todo Enferrujado No Way Você Você Cego Uau Olha O Taman No Há Mar Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ha haaa Yes A truera shot was never losed That bat will be grounded for a good spell The rest is in thine hands I await good tidings Ah Dragon slaying Knighthood's highest calling ele acabou de atirar uma flecha maior do que três de mim e ele é cego meu deus ele atira no calamite então eu posso matar ele então mas como que você enfrenta ele então porque o desgraçado voa ele só voa taca o raiozinho dele no chão e vai embora não tem como você atacar ele se esse cara atirar nele tem meu deus ele tem os entalhe mano eu vou usar isso aqui é muito engraçado cara ah ele veio de 30 verde velho muito bom flecha grande fecha de gol ah não tem como usar isso tem a festa é grande usada por gol falcão do gol de falcão dos quatro para matar dragões aqui é um um arco grande não tem como não tem um arco grande para isso um arco grande aquele caçador matador dragão não é o grande já viu o tamanho da flecha e do arco desse cara não tem nem como usar um item desse vou comprar de bobeira mas tipo nossa são caríssimas vou gastar minhas almas arco dos cavalos de prata serve oi para 20 e aí oi 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 Nossa, velho, que doido, hein? Mas, velho, como que você... Poderia ir no Calamete? Calamete? Sem ele fazer isso. Porque ele fica voando e taca os fogos em tu e tal. Ai, meu Deus, mouse, me ajuda. Não tem como, impossível, não dá. Não tem como acertar ele de forma alguma. Beleza, então... Eu acho que eu vou encerrar por hoje, velho. Eu vou tentar ver qual é a do Calamete. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Vou tentar ver qual é a do Calamete. Dá pra usar algum outro capacete, né? Eu tô usando o capacete do pai, mas eu tô usando roupa leve. Queria um capacete bacana. Esse capacete aqui não dá pra usar. Porque ele tapa a visão toda que você tem. Esse chapéu aqui, ele tapa toda a tua visão. Não dá pra encerrar por cara nenhuma. Com esse chapéu aí. Nem atira... Ah, nem com flecha. Ele tem no 3? Ah, mano. O elmo dos canalizadores é tão legal. Tá. Vamos ver. Estamos lidando com um bicho que dá dano elétrico. Vamos pensar aqui em defesa elétrica. O pessoal falou que essa roupa vermelha é muito boa, né? Eu acho que é essa aqui, né? Hum... Na verdade, uma das melhores defesas elétricas, se eu não me engano, é a armadura do Ornstein. Que é a minha armadura favorita. Olha isso. 18 de defesa elétrica. Super... Da gárgula também. Dá uma defesa bem bacana e pesa menos. Aquilo é fogo? Não pareceu fogo pra mim, não. Pra mim pareceu dano elétrico. Mas é que você tá doido. Aquilo não é dano de fogo, não. Hum... É fogo negro? Vocês têm certeza? Porque era amarelo. É amarelo e soltava os negocinhos. Vocês têm certeza que é dano de fogo? What? Parecia dano elétrico. Igual os dragões do... Lá do... Do... Do Vale of Drakes. E só tá elétrico também. Ah, tá bom. Se eu não me engano, uma roupa muito boa contra fogo é a roupa da coisinha. Da bruxa lá. Não é? É... É áure negro. É... É isso mesmo. Acho que é um dos melhores roupos que tem contra fogo. Não sei se vai ser o ideal. Porque eu imagino que aquele bicho não vai dar só dano de fogo. Eu imagino que ele vai dar dano físico também. Alguma coisa desse tipo. Ele vai dar uns tapinhas na minha cara. Mas parece elétrico, não parece fogo. Parece elétrico. Beleza. Ok? Vamos tentar uma vez e aí eu vou partir. Se não é bom... Tá. O bicho não voa mais. O bicho não voa mais! Pra onde que era? Ah, ela saiu daqui. Aquele cara tá ali... Cara suspeito da bexiga. Com escudos grandes. Chegava lá mesmo. Aí eu vou na outra fogueira ali porque ela tá... Ela tá acendida. Meu Deus! Um outro vagante. Gente, esse deve ser o quinto vagante que eu encontro. Uh, nice! É o quinto vagante que eu encontro. Ô brecha surfista! Boa noite! Será que era por aqui? Vim, agora eu não lembro mais o caminho. Eu quero ir na outra fogueira pra poder... Porque ela... Não, não é. É aqui? Agora que eu não lembro mais o caminho. Uma grande noite! Ah, não. Não dá pra ir por aqui. Ah, tem razão, né? Dragão tem que ter rabicó. Tem razão. Ih, peraí! Eu tô perdida. Acho que eu subi o elevador errado. Hã? Não! 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 Subiu o elevador errado. Meu Deus do céu, velho. Ah! Caraca, como é que... Como é que... Qual era o elevador que... Ah, não. Vou tentar. Você tem razão, né? Tem um rabo ainda. Eu vou tentar primeiro, então, pegar o rabo dele. Depois eu tento matar ele. Fazer uma... Coisa meio suicida. Vou pegar esse rabo dele. Difícil foi pegar o rabo do... Do Seth, mano. Nossa, pegar o rabo dele foi muito difícil. Aqui vai ter dois carinhas. Quero ir ali porque ele tá acendido já. Hum, nem que tem que andar pra caramba, né? Eu vou... Eu vou até aqui... Se eu morrer... O que eu provavelmente vou morrer. Eu vou tentar acender a outra fogueira ali. Acender, né? Você sabe porque eu faço, né? Melhorar. Dá mais esto. É... Ah, ok. Peraí, posso me transportar pra lá? Ah, eu posso me transportar pra lá. Eu posso me transportar pros dois. Olha que beleza. Ah, que nice. Very nice. Descer. Eu acho que esse jardim do santuário é outra fogueira lá atrás. Antes do guardião. Mas tá bom. Tá bom. Não tem do que reclamar. Tá. O município é mais perto? Peraí, eu tinha que... Descer. É, o município é mais perto. Tem que voltar... Da volta na arena. Descer. Ah, tem uns cachorros lá. Oh, meu Deus. O pior vai ser o cachorro, cara. Enfrentar cachorro enchendo a porcaria do saco. Ah, meu Deus do céu. Tem que passar o cachorro. Tem que passar o cachorro. Tem que passar o cachorro. Tem que passar toda a vez pela porcaria de um cachorro. Ah. Tá. É. Ok. Descer. Bicho chato da bexiga. Ah, agora tem um foggate ali. Já é o segundo lugar que você entra que nem um trouxa. Que nem um trouxa. E é batalha de bode. É a mesma coisa com... É a mesma coisa com... Com... O Seth. Uh. Vamos lá. Grande objetivo. Cortar o rabo. Vamos lá. Ih, velho. Peraí. Ele não voa, né? Ele não tá voando. Dá pra ver ele daqui? Não. Engraçado. Ah, tá voando sim. Não dá pra ver? Uh. Vou morrer, 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 vou morrer. Oh, meu Deus. Eu mal pisei aqui e já veio a musiquinha. Olha essa música. Oh, meu Deus. Onde, Inês. Oh, eu vou muito morrer. Eu vou muito morrer. Eu vou muito morrer. Ah, mas não dá pra dar camalhota nisso. E como é que eu vou voltar o rabo disso? Por quê? E como é que eu vou voltar o rabo disso? Ah, até aí. Gente, como é que eu corto o rabo disso? Mano, ele me dá brecho, eu gero brecho pra chegar perto dele Ah, é impossível cortar esse rabo É impossível cortar esse rabo, mano Mano, eu não chego nem perto Não chego nem perto do rabo dele E ele não bate o rabo Poxa, eu sei, mas eu não sei como eu consigo fazer isso, não Porque ele não chega nem perto Ele não chega nem perto do chão, o rabo dele Com flecha, talvez, eu conseguiria Mas como é que eu vou parar pra tacar flecha? Nossa, eu realmente não sei como eu faço pra cortar esse rabo Eu não tô nem tentando realmente atacar Eu quero pegar esse rabo Alguém tem alguma ideia? Alguma dica pra me dar? Porque não dá pra chegar perto do rabo dele Ele não baixa o rabo dele Putz, já vi que isso aqui Eu vou tentar mais uma vez Aí se não der, eu deixo pra próxima Beleza Já tá ficando meio tarde já E eu tenho coisas pra fazer Esse fim de semana eu não vou estar em casa Mas eu acho que eu não estarei É não estar em casa Semana eu não vou poder fazer minhas coisas Ai, bicho chato da bexiga Morre Tá Eu já tô aqui pensando no tipo de ataque dele Aquele lá não dá pra rolar Então tem que correr mesmo Quando ele solta o fogo pra frente Dá um pulinho mais alto Beleza Vai dar um pulinho mais alto É um pouco mais fácil de acertar Ui Esse aí Esse aí que eu tô falando Até aqui Fala que eu não cheguei Nem no certo do rabo dele Sinceramente Não sei como que eu vou fazer Pra lidar com o rabo do bicho Não dá pra sair Coitado Ele saiu Eu falo coitado não Pelo menos Só dá pra sair depois Ah, na verdade Porque se você parar pra pensar Não é uma luta de boys Até o Go Caramba, tinha um bicho ali Até o Go Resolver atirar nele Não é uma luta de boys Mas ainda Afinal das contas O bicho desapareceu ali Mano, não dá pra chegar perto do rabo dele Merda Ah, não é? Não dá Não tem problema Não dá nem pra chegar perto do rabo dele Eu sinceramente Não tem problema Me dê uma solução Talvez Eu tenha que Se eu subir a escada Talvez ele Suba e Deixa o rabo pra fora Porque não dá Não dá pra você acertar o rabo dele E acertar ele já é difícil Porque ele Diferente de todos os dragões Ele é bem alto Entendeu? Então você conseguir bater nele Não é muito fácil não Tem que bater nas perninhas dele E aí E aí E aí E aí E aí